Caros amigos, bom dia a todos. Começamos agora a apresentação dos últimos vídeos sobre a nossa retrospectiva da guerra em 2002, 2022, desculpe, no ano passado. E discutindo nesses últimos, concluindo a análise da guerra econômica, que foi incertada pelos países ocidentais contra a Rússia, com o suporto de que causariam, inclusive, provavelmente, a queda do presidente Putin, porque ia haver uma grande crise econômica, o povo iria para as ruas e isso levaria à queda do presidente. Essa era a ideia, pelo que se depreende, do que foi dito, do que foi publicado, essa era a ideia básica dos Estados Unidos, dos países da União Europeia, inclusive do Japão. Bem, vamos lembrar aqui os pressupostos da nossa exposição. Nós iniciamos esse vídeo exatamente porque nós estamos vivendo uma mudança histórica na ordem mundial. O mundo já mudou, já mudou. E isso, a maioria das pessoas não está percebendo isso, até porque a grande mídia, os grandes jornais, Folha de São Paulo, Valor, para não falar em outros, Estadão, e também a Globo, Bandeirantes, estão divulgando um monte de mentiras, são mentiras, são fake news. É claro que nem todos desses órgãos têm consciência disso, porque eles, na verdade, eu já trabalhei no jornal durante seis anos, eu não sei como funciona, Eles têm toda grande órgão de imprensa no Brasil e no mundo, recebem essas notícias das agências internacionais de notícias, e essas agências que são mentirosas. Então, você veicula coisas que você não tem controle, não sabe. É claro que um jornalista mais crítico e que usasse outras fontes também, para checar, teria condições, e tem condições, hoje é o que eu faço. Eu faço, eu uso muito nos meus vídeos a RT, que foi proibida em meio mundo. Praticamente todos os países, e no Brasil, por exemplo, não está proibida. Mas as notícias no Brasil não são mais, o grupo de jornalistas da RT que operava no Brasil foram todos demitidos. Por quê? Porque não tinha forma de pagá-los, porque os bancos internacionais estão vinculados ao chamado SWIFT, que é o sistema de órgãos de pagamento, de comunicações bancárias, controlada pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Eles, elas desconectaram os bancos russos, SWIFT desconectou os bancos russos. Então, não tinha jeito, não tem jeito de pagar a RT, né. Mas isso não... Mas eu continuo usando, eu continuo usando e uso as informações que vêm, vêm dos países que não foram, que continuam com a RT, RT continua operando e inclusive continua pagando os seus jornalistas. Mas a RT não é uma agência de notícias, né. Ela, na verdade, faz uma seleção que hoje não tem mais condições de fazer, mas de notícias, uma seleção de notícias. E como ela é relativamente independente, né, pode dizer assim, ela é financiada pelo governo russo, sim, mas não tem problema, eu checo as notícias, né. E o que, na verdade, ela faz mais é selecionar notícias que são relacionadas com os assuntos, que são de interesse sobre esse assunto, a guerra na Ucrânia, a economia internacional, né. Então, por exemplo, sai muita notícia no New York Times, que ela veicula, né. Então, eu leio, né, um resumo e eu já chequei várias vezes, né. Mas, por exemplo, hoje, para eu, para ter acesso a notícias do New York Times, quando começou a guerra da Ucrânia em 2014, eu tinha muito, colecionei muito artigos do New York Times. Hoje é muito, isso não tem jeito de fazer. Por quê? Porque é rara a notícia, tem algumas raras notícias, a não ser notícias, assim, de um ano atrás, que você consegue visualizar, tá certo, no New York Times. Você consegue ler o resumo da notícia, o cabeçalho, né, a manchete, mas o resto você não consegue. E, para isso, você tem que ter, pagar o New York Times. Não teria problema, né, se fosse só o New York Times. Mas, para você ter acesso a todos os principais, inclusive os brasileiros, você tem que pagar, eles não deixam, às vezes, você ver uma notícia. Então, não tem jeito, não tem dinheiro para fazer isso, tá certo? Poucas pessoas têm, né, tem gente que vive disso, então, que vive de produzir vídeo para a internet, notícia, então é outra história, né. Então, eu uso muito nesse sentido, mas eu já chequei várias notícias, né, já fiz uma amostragem e chequei, não tem problema, né. Eu uso ela, mas, então, é essa a finalidade. Mas, o que nós vivemos, então, é o mundo da mentira, tá certo? E uma mentira, dita mil vezes, né, se transforma numa verdade. Por exemplo, uma mentira, que a Ucrânia, até pouco tempo, né, estava ganhando na guerra da Ucrânia, olha isso aí, é uma mentira lavada, né. Mas, essa noção, é uma noção verdadeira, né, infelizmente, né. Você fala tanto uma coisa que as pessoas acham que aquilo é verdade, né. Então, isso está no Mein Kampf, do Hitler, né, e foi incorporado, virou a Bíblia, né, do Goebbels, que era o ministro de prestação, de propaganda do Hitler, né. Joseph Goebbels, né, que está aí, né. Bom, só que, nós, isso não é uma, um ponto, isso é um ponto de partida de nossa exposição, né. Mas, nós temos um longo texto discutindo isso, né, que é verdade objetiva, é verdade, tem jeito de ser conhecida, né. Aliás, Jesus Cristo, né, já disse isso, né, em João, capítulo 8, versículo 32, Então, ele diz, né, conhecereis a verdade, o que já é, e outra coisa, a verdade é revolucionária, a verdade vos liberta, tá certo? Então, isso é muito importante, né, isso foi dito, um dos primeiros autores que disse isso foi Platão. Não exatamente dessa maneira, mas que era possível conhecer o mundo, o mundo das ideias, que é o mundo da verdade, né, a gente pensa que o mundo das ideias é o mundo das nuvens, né. Mas, não, é o mundo da realidade concreta, porque a realidade concreta, conhecida, está na cabeça das pessoas, né. Então, ela é uma ideia subjetiva, mas ela também existe objetiva, objetivamente no mundo. Essa é a perspectiva platônica, que é a perspectiva de Hegel, que foi, talvez, o último grande filósofo que nós conhecemos na nossa história, né. Eu falo assim, mas e Marx, mas não era um filósofo, né. Então, nós não vamos entrar nessa, e também não vamos entrar nessa discussão, né. Eu estou escrito, estou escrevendo um livro, né, sobre isso, né, que é o Assalto à Razão. Na verdade, isso aí, tirando o título de um livro de Lukács, que eu li, Assalto à Razão, Então, eu achei, quando eu peguei esse livro, nossa senhora, é um livro que eu estava procurando. Aí, li, não gostei, porque é muito superficial, então, eu prefiro, estou construindo um livro mais aprofundado, né. E nós vamos aqui seguir, então, o princípio da modernidade, né, Que foi, que foi o primeiro autor, o primeiro filósofo da modernidade, Muita gente considera como René Descartes, né, Que está aí, esse narigudo aí, francês, muito típico, né. É a sua época, aqueles cabelos grandes, bonitos, né, Que propõe a dúvida metódica, vamos duvidar de tudo, né. Mas não se pense que duvidando de tudo, você não chega em lugar nenhum, não chega. Como ele mesmo mostrou, nós não vamos discutir isso aqui, né. Mas, então, discutindo por tudo, você filtra aquilo que tem uma lógica. E, como já dizia Hegel, né, o que é racional é real. Tem jeito de você construir um discurso inteiramente, É uma narrativa, uma história, né, totalmente coerente, E ser uma história fantasiosa, Porque você cai em contradição entre si mesmo, Porque a lógica das coisas está na realidade, Não na cabeça humana, né. Quer dizer, quando você pensa realmente de forma racional, Você está descrevendo, você está descrevendo o que está acontecendo. Mas isso é outra discussão, né. Ela é... Eu varia dez vídeos para a gente fazê-la aqui, né. E não, não vamos ser como os três macacos títulos, sábios, né. Que não querem ver a realidade, Não, não querem ver o mal. Fechar os ouvidos ao mal. E não falar nenhum mal. Quer dizer, o que você está fazendo é fechando os olhos, Fechando os ouvidos, é a realidade, né. E não falando de coisas que são ruins, né. Não é que você está falando mal de alguma coisa, É que você está descrevendo coisas que são ruins. Então, esses são os três macacos alienados, né. Que não... Que estão fora do mundo, né. Achando que ficando fora do mundo, Estão no bem, não estão. Bem, vamos falar sobre a trajetória da guerra, né. É preciso dizer o seguinte, a guerra não começou No início da operação oficial, especial, né. Lançada pela Rússia, no dia 24, Da noite 24 para 25 de fevereiro de 2022. Fez há pouco, né, um ano, não. Ela começou em abril de 2014, né. Depois que os oblastes, oblastes a províncias. Russo, também, né, em ucraniano. De Donetsk e Lugansk, que são duas províncias, né. Se rebelaram, né, declarando sua independência de 2014, Do governo de Kiev. Por quê, né? Bom, primeiro, a República da Crimea havia feito isso, E a cidade de Bastofol, né. Que depois de um referendo, né, foram integradas à Rússia. E os governos de Oblastes e Lugansk, a população, O governo fez a mesma coisa, né. Nas outras províncias, nos outros oblastes, Isso não foi possível, porque os ucranianos, né, Os oficiais e as forças, Inclusive os grupos paramilitares, né, nazistas, Não deixaram isso ser feito, né. Mas, então, nessas duas oblastes, né. Nesses dois oblastes, houve um referendo, E eles fizeram a mesma coisa, Pediram a reentregação da Rússia, Mas o Putin não quis, tá certo? Não, 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 não concordou. Porque achava que era possível fazer um acordo Entre essas regiões rebeldes, O governo de Kiev. E o governo de Kiev, né, Atacou com suas forças militares os separatistas, né. Mas as milícias dessas, agora, repúblicas independentes, Porque tinham declarado a sua independência, né, Resistiram. Primeiro, foram, Primeiro não conseguiram resistir muito bem, né, Mas depois, finalmente, né, Depois de uma, Conseguiram, depois de uma grande batalha, Ficou na história de tal, Não sei como é que fala direito, né, Derrotaram as forças ucranianas, Derrotaram com a ajuda, De militares, Seis mil, parece que seis mil militares, É, russos, né, Ajudaram, né, Essas forças eles derrotaram, Mas derrotaram uma força muito maior, Vinte e trinta mil, né, E, E, Formaram, assim, Os acordos de Minsk, No qual, Patrocinados pela Alemanha, França e a Organização para a Segurança da Europa, E, aliás, Com a Rússia também, né, Então, Isso foi uma coisa, Qual foi o acordo? Bom, Acordou-se um césar fogo, Hã, Os combates iam ficar congelados, Ninguém ia combater mais ninguém, Hã, E, O que que ia acontecer? E, aí, A Ucrânia, Comprometeu-se, E os oblastos também, Dessas, Dessas, Províncias rebeldes, né, E, A, A Ucrânia ia refazer a sua constituição, Para um regime federativo, De federações, De federação, No qual, Os oblastos seriam mais províncias, Seriam, Ou, Pelo menos, Essas duas, né, Seriam repúblicas, Com grande autonomia, Mas, Dentro de um acordo federativo, Seria um acordo, O Brasil é uma federação, né, E funcionou como federação, Por exemplo, Durante a pandemia, né, Porque o governo federal, Não, É, Boicotou o combate, A, A, A pandemia, E resultou, Em um desastre, O Brasil foi, Em termos de população, Porcentagem da população, Que morreu pela Covid, Foi o maior país do mundo, Bateu o ré, Graças ao senhor Bolsonaro, E aí, Por exemplo, Aconteceu aquele desastre, Em Manaus, Na Amazonas, Porque o governo lá, Resolveu dar cloroquina, Para o povo, Em vez de dar vacina, Tá certo? E outras coisas, Então, Nós não vamos descrever isso aqui, Mas, E aquilo mostrou a importância da federação, Porque os estados, São Paulo, Saiu na frente, Né, É, E os governos, E até os, Os municípios, Belo Horizonte, Foi a cidade que teve mais sucesso, No combate, A, Covid, Com isso, Né, O nosso, O nosso, Então, Prefeito, Né, Não conseguiu se eleger governador, Porque a comunidade de negócios, De Belo Horizonte, Né, Os homens de negócios, Ficaram, É, Ficaram, Ressentidos, Por quê? Porque perderam negócios, Né, Perderam negócios, Mas salvaram vidas, Mas isso não é importante, Importante dinheiro no bolso, É, Mas não vou discutir isso também, Né, Mas então, Forma o Jacob de Minsk, Né, Nessas bases, Essas repúblicas teriam grande autonomia, Mas se preservaria a Ucrânia, O Putin tentou fazer isso, Né, E depois se descobriu, Né, Que, Porque a, A então chanceler da, Da Alemanha, E depois o presidente, Então, Presidente da, Da, Holange, Presidente da, É, Ex-presidente, Né, Da França, Disseram que aquilo foi, Foi apenas para ganhar tempo, Para a Ucrânia se rearmar, Então foi um, Acordo que não foi, Honestamente assinado, Né, Então, Desrespeitamos as coisas, A Ucrânia continuou bombardeando, Separatistas, Certo, Morreram mais de 14 mil, É, Ucranianos, Tá certo, Entre, A, A data do acordo de, De, Os acordos de Minsk, E, O início da intervenção armada, Né, Da França, Rússia, Nesta guerra, Né, Abandonou o start, O país não alinhado, Né, Em 23 de dezembro, 2014, Fortaleceu suas forças armadas, Com financiamento dos Estados Unidos, E treinamento da OTAN, Inclusive de batalhões neonazistas, Aliás, Né, Isso tudo começou com a chamada, Um golpe de Estado, Uma revolução colorida, Financiada pelas organizações, Norte-americanas, E, Dos outros países da União, E dos países da União Europeia, Né, Que deram um golpe de Estado, Que foi, Filmo, Mostrou-se na televisão, E mostrou-se os nazistas, Andando com roupa da ASS, Na rua, E foram entrevistados, Eu vi isso, Né, Depois desapareceu, Fingiu-se que não tem nazistas, Na Ucrânia, Não, O governo é, Está na mão de nazistas, Né, E tem batalhões nazistas, Como o batalhão de Azov, Que foi destroçado, A maioria dos seus elementos foram presos, Né, Foram, Mas isso é outra história, Né, Viraram prisioneiros de guerra, E depois foram libertados, Em troca de, Vários deles, Em troca de prisioneiros russos, Né, Depois, E aqui, Né, Tem essa, Essa, Essa visualização aqui, É, São, Observe que tem tropas de diferentes cores, Né, Isso aí foi um desfile, Todo ano se fazia isso, Fazia um desfile de tropas da, Da, A OTAN, Na Ucrânia, Que estavam treinando o pessoal da Ucrânia, Então já era, A ideia, Né, De que a, A OTAN, A Ucrânia, Pertencer à OTAN, E isso ia, Quer dizer, Isso tudo foi feito para, Derrubar a Rússia, Tá certo? Aumentaram os gastos, É, Militares, Né, Foram 3% do PIB, Por exemplo, Outro dia, Semana passada, Eu vi uma notícia, Do Stoltenberg, Que é o, O chefe da OTAN, Reclamando que os países da União Europeia, Não estão colocando 2% do PIB, Nas forças armadas, Como está dentro do acordo da OTAN, Né, E a, A Ucrânia colocou, Nesse período de 2014, Até 2022, Né, 3% do PIB, Né, Fortificou a linha de contato, Linha de contato é a linha, Né, De separação, Entre as forças ucranianas, E as forças dos rebeldes, Né, E aí, Fez, Aí, Tá, É, Mostra um, Bunkers, Né, De cimento armado, Né, Cimento armado, Tem metal, As portas, Normalmente, Abrem, Fecha de metal, Isso aí, É muito bem feito, Né, E aqui, Tem a malinha, Né, Você tem aqui, A, É um, Arambrado, Né, Desses arames farpados, Modernos, Que cortam, Para chuchu, Né, Se você pensar nele, Ele corta o seu pensamento, Certo? E além disso, Né, Você tem aqui, Os dentes de dragão, Que são triângulos, De cimento armado, Né, Que é feito, Para tanque não passar, Para veículo blindado, Nenhum veículo passa, Porque se vê um tanque, Ele sobe, O negócio fica espetado lá, Não consegue, Né, Não consegue, É, Passar, Né, E, E, E casamatas, E trincheiras, E regiões com minas, Grande número de minas, Né, É isso que está fazendo, Com que, Por exemplo, O exército russo está tomando, Essas fortificações, Pouco a pouco, Né, Inclusive, O que está tomado de uma vez, É, As perdas são muito elevadas, Né, Eles poderiam tomar de assalto, Combardeavam, Chegavam com instrumentos de corte desses, Tem, Tem, Né, Tem veículos, Veículos anti-minas, Tem veículos que cortam isso, Esse alambrado aí, Né, Teria que dar um jeito de retirar, Né, Com, Sei lá, Com os retroscavadeiros, Não sei, Esse, Esse, Mas isso, Imagina, Você está fazendo isso, E o seu inimigo está olhando, Não fazer nada, Não, Ele está te bombardeando, Você está atacando, As perdas são muito grandes, Né, A infantaria poderia ultrapassar isso, Mas com muitas perdas, Né, Então, Para evitar isso, Isso é tudo destruído pela artilharia, E aí, Depois, Você toma essas, Mas aí, É um processo lento, Né, É um processo lento, É o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, Depois, Isso nós vamos comentar devidamente, Né, E os Estados Unidos, Formalmente, Recusaram A entrada da Ucrânia na OTAN, Recusaram, Não, Na verdade, Já tinha um acordo, Mas eles, Postergados, A Ucrânia tinha que se fortalecer, Como se fortaleceu, Durante oito anos, Hitler entrou, É, Acendeu o poder, Né, Início de 1933, A guerra começou, Em 1939, Foram seis anos, Né, Seis anos, E aqui, Nós estamos vendo, Que a Ucrânia teve oito anos, Para se armar, Armar, Oito anos, Né, Início de 2002, Concentrou, De 60 a 100 mil homens, Eu não tenho o dado correto, Né, Na linha de contato, E aumentou o bombardeio das regiões separatistas, E diziam os russos, Né, Que tiveram acesso ao documento, Mostrando que a invasão, O ataque em larga escala, Iria acontecer, Aí a Rússia interviu, Né, Eu teria esperado, Mas, O ataque, É, Da Ucrânia, Né, Mas isso causaria grande morticínio, Entre os, Os, As milícias, Né, E, Da, Da república separatista, Aliás, Né, A cidade de Donetsk, A capital do Oblast, Era a capital, Digamos, Oblast de Donetsk, Né, E que virou a capital da, É, Da, Da república, Uma república separatista de Donetsk, Né, Ela foi bombardeada desde, Desde o, Do, 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 Esses treze mil, Doze mil civis, Chegamos a cidade de Donetsk, Né, E, Ó, A organização, Né, Da, Da, Segurança Europeia, Denunciou, Tem relatório dela, Mostrando isso, Mas os países ocidentais, Fingiram que não existem, Como fingem que não existem, Né, Quando, Você bombardeia, Né, Os, Os, Até hoje, Né, Você bombardeia Donetsk, Quem bombardeira? Nós temos, Por exemplo, Patrick Lancaster, Que é um norte-americano, Que está lá, Seguindo a guerra, Desde 2014, Né, Ele mostra, Mostra as cidades destruídas, Mostra, É, Mostra que, Né, Os, Às vezes, Você, Ele está numa dessas, Ele está em Donetsk, Né, Você escuta a bombardeira, Ele vai para um lugar, Contra o ataque com bombardeando agora, Então, Você vê isso, Você tem uma visualização, E é um norte-americano, Né, É um norte-americano, E tem outros, Tem vários outros, Então, Todo mundo sabe disso, Mas, Isso não aparece, Na, Isso não aparece, Na mentirosa, Mídia ocidental, Claro que não, Porque isso é, Desfavorável ao governo, De nazistas, Que também desapareceram, Né, Não há notícia disso, Na Europa, Na Ucrânia, Né, Bem, Então, Teve início a operação inicial, Né, Isso aí são as pontas de lança das forças, É, É, Da Rússia, Né, Que avançaram, Né, E eu pensei que ia ser uma Blitzkrieg, Né, Que em um mês, Dois meses, A coisa estava resolvida, Mas não foi, Iniciou como, Iniciou como, Né, Mas os russos, É, Colocavam só 120 mil homens, Nessa, Nessa, Se você somar com 70 mil, É, Milicianos das repúblicas, Autônoma das repúblicas separatistas, Chega a 190 mil homens, É muito pouco, A, A Ucrânia tinha, De acordo com as fontes sociais, Tinha 220 mil homens, Mas isso é porque não, É, Não, Inclui as forças regionais, A chamada, A guarda nacional, Então, É, Se você considera todas as forças, No meu cálculo, Eram 360 mil, Se diz hoje, Que era bem maior, Que esse número era bem maior, Né, Então, Hoje tem quantos mil, Uns 600 a 700 mil, Homens no exército ucraniano, Só que eles estão muito mal armados, Nessa época, Estavam super bem armados, Né, Tinha 1.500 tanques, Uma força expressiva, Né, Expressiva, Considerando os tanques de reserva, Tinha mais de 2 mil, Tá certo? Tinha mais de 2 mil, Mais de 300 aviões, Né, Hoje não tem nada disso, Eles estão pedindo, Pelo amor de Deus, Para receber meia dúzia de tanques, Da, Da, Da Alemanha, Da, Dos Estados Unidos, Né, De todo mundo, Porque não tem mais tanque, Não tem mais tanque, Não tem mais avião, Né, Não tem mais coragem nada, Né, Dizem que eles só tem 300, Isso não é verdade, Né, Mas tem, Eles receberam 300 pés de artilharia, Que não são boas, Porque não foram feitas para um combate, Né, Aquele negócio de achar que, O problema é o seguinte, O mundo ocidental, Principalmente os Estados Unidos, Não tem boas armas, Não, As armas são excepcionais, Mas não funcionam, E quando funcionam, Não tem duração, Porque são feitas, Com aquela ideia, Que a guerra, Quer dizer, Ideia é coisa nenhuma, São feitas, Para que as empresas ganhem dinheiro, Então, Elas são as mais sofisticadas do mundo, E não servem para combate, Né, Todos os, Isso já saiu na imprensa, Todas as armas que foram, São armas, São armas, São armas, São armas, No que duram, Não duram muito no combate, Por exemplo, Aquele, Aquele, Rolitzer, Que é obuzeiro, De 777, Né, É feito de titânio, Né, Aquilo é uma porcaria, Porque aquilo dá meia dúzia de tiro, Não vou falar meia dúzia, Né, Mas, É, Dá meia dúzia de tiro, A gente tem tiro de figurado, E aí você tem que consertar tudo, Porque, Inclusive o titã, Titã é muito leve e muito duro, Tá certo? Mas, Pra você ter uma ideia, Né, O coice de um canhão dessa, Dessa envergadura, Né, É de 400 toneladas, Imagina, 400 toneladas, Então, É, E ele é muito leve, Então, Isso desconjunta, Né, É, Ele tem que ser retificado logo, De novo, Né, Os Estados Unidos não se importam, Porque é a logística deles, É, O negócio é gastar dinheiro com a guerra, Não é, Mas, Então, Esse, Por exemplo, Agora, Nos Estados Unidos, É, Aceitaram enviar, Estão enviando um monte de, De, De Bradleys, De, É, Que é uma porcaria, Tem um, Não sei quem, Quem viu, Né, Uma, É, Teve uma vez, Um grupo de, Esse grupo religioso fanático, Né, Que no Brasil tem vários, Né, Que numa, 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 Num edifício, Num campo, Nos Estados Unidos, Né, 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 Na cidade de Uaco, Né, É, Um grupo de, Sei lá, Uns duzentos, Ou menos, É, Uma comunidade religiosa, Né, Onde tinha um novo Cristo, Uma pessoa que falou que, E, Fiz uma comunidade, Né, E não sei o que aconteceu, Né, É, Aconteceu alguma, Com algum problema, A polícia foi lá, E a polícia foi retirada a bala, E mataram quatro policiais, Bem, Aí depois lá, Se a polícia cercou, Tropas especiais de assalto, Sei lá, Cercaram, Né, Foi uma confusão danada, Depois morreram mais de cem pessoas, Nessa brincadeira, Mas, É, E eles colocaram, Levaram Bradleys, Pra, Mas aí, Tiraram o que tiveram os Bradleys, Pra, Pra proteger, Porque o Bradle, É um, É um, Um, Um veículo de combate, De transporte, De, De só a transposta seis, Né, Foi, Foi feito pra transportar a Adela, E depois viu que não tinha condição, Só a transposta seis, Mas, O, O, O problema é o seguinte, Né, Descobriram que, É, O pessoal lá, Dessa seita religiosa, Tinha, É, Metralhadoras de, É, 50, É, Ponto 50, Que é 12,3 milímetros, Que é uma metralhadora pesada, Que perfura, Hã, O, O, A blindagem do Bradleys, Então eles tiraram os Bradleys, E agora, Estou mandando pra Ucrânia, Quer dizer, Um sujeito com a metralhadora, Pesada, Perfura, Acaba, Mata, Todo mundo que está lá dentro, Tá certo, Ou todo mundo tem que sair de lá, Né, Começa a levar bala, Entrando lá dentro, E uma bala, Quando entra dentro da blindagem, Ela causa um estrago, Porque ela entra e não sai, Então ela começa a bater, Em tudo quanto é lugar lá dentro, Matar e ferir todo mundo, Então, Quando isso ocorre, O sujeito abre e sai correndo, Porque, Senão ele está perdido, Os que sobraram, Então é isso, Né, Então a Rússia, Colocou poucos soldados, Por que colocou poucos soldados? A resposta, Né, Que foi dada em um comentarista, Né, Que estava americano, Que até hoje, Está aqui, Vive em Kharkov, Falou uma coisa muito interessante, Ele disse o seguinte, Ora, A Ucrã, O exército russo, Está preparado para enfrentar, A OTAN, Então não pode colocar, Concentrar, O exército russo, Quando aconteceu essa, Operação, Tinha em torno de um milhão de homens, Fora, As reservas, Que eram, Reservas que eu falo, Fora os, Os grupos, Vamos dizer, Dos Estados Unidos, Isso é muito, É, 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 É como se fosse a, Polícia militar no Brasil, Polícia militar, Na verdade, No Brasil é militar, Ela tem treinamento militar, Só que, Ela deixou de ser, Né, Ela, Antes de, Do, Golpe de 64, Né, Ela tinha armamento pesado, E ela tinha participado, Inclusive, De processos revolucionários, Como a revolução de 30, Né, Então era, Aquela, A gente podia dizer assim, Que em 1930, Você tinha um exército, E tinha as polícias, Estaduais, Né, Então as polícias estaduais, Era o exército, Número dois, Né, Que podia ser usado, Na guerra, Quando, Se acontecesse, É o que tem na Rússia, Mas não são estaduais, É tudo federal, Né, Então, Então você tinha, Mais um milhão de homens, Né, Mas o exército mesmo, Tinha um milhão de homens, Hoje tem muito mais, Né, Mas então, É, E aí ele colocou 120 mil, 12% do seu contingente, Entrou na Ucrânia, O resto ficou de reserva, Né, Então foi, Foi essa a explicação, Tá certo? E aí, Qual que é a situação atual, Né, A situação, Atual, É que, Quer dizer, Houve umas, Essas, Essas, Regiões azuis aqui, Foram regiões, Que foram retomadas, Pela Ucrânia, No caso aqui do norte, Na região de Kharkov, Aí está escrito, Kharkiv, Que é, Em, Ucraniano, Em, Em Rússia, Kharkov, Então, Ísion, Essas, 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 Essa área aí, Tinha sido ocupada, Pelo reserva do russo, E, Os, Ucranianos retomaram, Porque, Na verdade, Como nós falamos, Tinha, Tem poucos russos na Ucrânia, Só tinham 12, Dois mil, Só tinham, Dois mil russos, Né? Uma tropa, Tropa de segunda linha, Nessa região toda aí, Os, Ucranianos descobriram, Né? Bem formados, Pelos países ocidentais, Estão dando, Todo o apoio de inteligência, E outro tipo de apoio, Né? E aí, Eles, Atacaram aí, Perderam muitos soldados, Né? Sofreram muitas baixas, Mas, Reconquistaram, Isso foi uma vitória, Assim, Política extraordinária, Né? Em setembro, De dois mil e vinte e dois, Né? E aqui, Ao norte, Na região de Qerson, Foi que os, Os russos, Se retiraram do outro lado, Do rio de Níper, Essa parte aí, Que está, Essa linha entre o azul, Nessa região aqui embaixo, Qerson, Né? E essa linha aqui, Que tem branca, Entre, A região azul, E a região, É, Rosa Choque, Sei lá o que, Que corre essa, Né? É, O rio de Níper, Que é o grande rio da, Da Ucrânia, É um rio enorme, Né? De cem metros, Agulho, Duzentos metros, Depende da região, Tem regiões que são grandes lagos, Represas, E aí, E aí, Qual foi o medo da Rússia, Do comandante militar russos, Né? É que, No, É, Entre essa, Aqui, Aqui está se vendo, Né? Entre essa, Está vendo, Estão vendo essa, Linha branca aqui, Pequenininha, Isso está no mapa, Né? Então, É difícil ver, Né? Aí, Isso é um lago, Tem uma barragem, Grande barragem, E aí, É, Aí formou-se um lago, Os, Os, Ucrânianos estavam bombardeando, Essa, Essa, Esse dique, Para que ele se rompesse, E se ele rompesse, Ele ia inundar, Toda a região, Essa cidade de Kersom, Ia ficar parcialmente submersa, Né? Então, O que que os russos pensaram? Fizeram o seguinte, Olha, Essa região, Se acontecer isso, Nós vamos ter que abastecer a população, E o exército russo que está do outro lado, Isso vai causar um grande problema, Está certo? Um grande problema, De abastecimento, Perdas, Né? Porque nós vamos ter que usar barcaças, Nós vamos ter que usar helicóptero, Porque as pontes vão para baixo da água, Então, Não tem jeito, De usá-lo, As estradas vão ficar inundadas, Que atravessam esse rio, Então, Recuou, Isso é claro, Que isso foi, Apareceu na, 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 Na mídia ocidental, Como resultado de uma ofensiva, Ucraniana, Mas não tem problema, Né? Bem, Então, Hoje a roxa está, Né? Hoje a grande batalha, Né? Que está sendo, Ensetada, Né? É nessa, Região aqui, Na região, E essa cidade, Que está colocando aí, Batmute, Batmute, É o nome da cidade, Em, Ucraniano, Né? Ela está cercada, Inclusive, Ela é um bastião, Um centro, Um nó, Dos temas de defesa, Que foi construído durante oito anos, Né? Mas os russos já cercaram, Né? Então, Ela deve cair aí, Né? Nos próximos dias, Nos próximos, E já tem 75% dessa cidade, Nas mãos dos russos, Tá certo? Então, Ela está com seus dias contados, Né? Pode durar, Até uma semana, Não sei quanto de alimentos, Que tem, E de munição, Que essa turma tem, Né? Tá certo? Mas, Bem, E é, Só vendo esse mapa, Você vê que a Rússia, Já tomou aí, Quase 20% do território, Inclusive, Falando da Crimea, Né? Quase 20% do território, Ucraniano, Está nas mãos dos russos, Né? Claro que, Bem, Isso é outra história, Né? Bom, Isso não foi, Foi a nossa introdução, Agora, Nós vamos falar, Das sanções, Né? Que foram, Deu para falar, Das sanções, Leva mais de meia hora, As sanções, Não, Do início, Né? Mas, Isso é necessário, Né? Para se ter uma ideia, Principalmente, Aqueles que não viram, Os vídeos anteriores, Né? Quais foram os menus, Bom, As sanções, Né? Desde antes, Né? Desde antes, É, É, Sabia-se que, Já estava falando, De impor sanções, A Rússia, Né? Quando interviu, Na guerra, Entre as repúblicas, Separatistas, E o governo de Kiev, Né? Em 2014, Né? Quando ela, Né? Houve o plebiscito, Né? Isso foi o mais importante, Quando houve o plebiscito, Na cidade, De Sebastopol, E na península, De, Da Crimeia, Onde está uma base russa, Exatamente na cidade, De Sebastopol, Né? Os russos, Que tem, Tinham tropas, Né? E tem tropas ainda, Na cidade de Sebastopol, Né? Bloquearam a entrada, Dos nazistas, Que ali, Para entrar, Tinha passado, No estreito de Perekop, Tá certo? E aí, Eles, É, Foram lá para esse estreito, E bloquearam a entrada, Dos nazistas, E aí, Né? Houve, O plebiscito, E aí, A russa reconheceu, Reintegrou, Essa região, Né? Essa península, Né? É, Porque ela foi, Até 1954, Eu acho, Ela foi, É, Russa, Ela foi conquistada, Por, Durante o império da Catarina, A empresa Catarina, Grande, No século, Século XVIII, Né? É, Que, Quem a conquistou, Inclusive, Foi o, O seu amante da rainha, Que foi, Dizem que, Casou com ela, Escondida, Que era, O ministro Potenkin, O príncipe Potenkin, E, Bom, Só que, O problema é que, Ela tinha vários problemas econômicos, Toda a vinculação dela, Era com o crânio, E aí, O vinculação econômica, E aí, Para, Exatamente, Para, Melhorar a situação econômica, Da península, E acelerar o seu desenvolvimento econômico, O Khrushchev, Deu ela, Transferiu ela, Para, Para a república socialista da Ucrânia, Não tinha problema, Que era tudo União Soviética, Né? Só que, Então, Depois da queda da União Soviética, Né? Ela continuou, Ucraniana, E aí, Dado esse, Esse, O golpe dos nazistas, Né? Que aconteceu em fim de 2013, Início de 2014, Né? Que tomaram o governo da Ucrânia, E colocaram nazistas no poder, Então, Essa turma não aceitou, Né? A própria população não está, Que tem 75 da população lá em Rússia, Não aceitaram o governo, Falavam assim, Bom, Enquanto estava numa república socialista, Tudo bem, Não tem diferença, Porque está na União Soviética, Depois virou, Estou na Ucrânia, Bom, Já não está legal, Né? Eu sou russo, Estou no governo da Ucrânia, E aí, Quando o governo da Ucrânia se tornou nazista, Aí não dá, Vamos lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, Morreram 27 milhões de soviéticos, Por causa da guerra contra a Alemanha nazista, Então, Isso não, Quer dizer, Todo mundo, Todas as famílias da Ucrânia perderam familiares durante a guerra, A guerra matou 6 milhões de ucranianos, Segunda Guerra Mundial, E 27 milhões ao total de cidadãos da União Soviética, Então não dá para você brincar com uma coisa dessa, Governo nazista? Então não dá. Bem, Aqui está, O que acontece? Bem, O menu nas sensações, O que se esperava, Se esperava, Inicialmente, Que a Ucrânia ia perder, Está certo? Ia perder 15%, 15%, Está aqui, Está aqui, Essa é a estimativa, de gente, Instituto Internacional de Finanças, que fez esse cálculo. Na verdade, falava-se que o PIB da Rússia ia cair até 20%. O próprio Banco Central da Rússia, previu que o PIB da Rússia ia cair entre 8% e 12%. Isso é uma tragédia, como ocorreu quando foi dissolvida a União Soviética. Isso aqui é 10 de 3, isso é uma notícia de 10, saiu 10 de 3 de 2022. Bom, depois essa previsão foi sendo modificada, foi sempre modificada. Aqui, por exemplo, nesse... Bom, e aqui é preciso dizer o seguinte, foi sendo modificado, mas de qualquer maneira, observe que no ano anterior, o PIB havia crescido 4,7%, 5%. Quer dizer, se sairia um crescimento de 5%, por uma queda de 15% ou de 20% ou de 8%, que era a melhor perspectiva, previsão do Banco Central russo. É uma tragédia, uma queda de 13% nesse caso. Bem, aqui tinha outra previsão, que o problema desse... Isso aqui, quer dizer, previa-se também que o PIB de outros países ia cair, como o PIB mundial ia cair em 0,5%, está certo? Em 1922, que é o ano passado, e 1% nesse ano. Os Estados Unidos ia cair 0,7% e quase 1,5% em 1923. E no caso do Reino Unido, no caso da região, o PIB da União Europeia ia cair aqui um pouco menos, talvez um 0,8%, e mais de 1,5% em... em torno de 1,5% em 2023. E aqui a mesma coisa, no caso do Reino Unido. Opa! Ia cair um pouco menos, um pouco em... em 2022, um pouco mais em 2023. E a Rússia ia... Se bem que essa previsão aqui já foi... Esqueci de botar a data dela, ela já foi... aí... formulada em meados de 2022, quando já tinha sido claro que ela não ia cair tanto quanto inicialmente se pensou. aqui, né... se vê... essa é a previsão do Banco Central, entre 8,8%, então, não é 8%, é 9%, e 12,4%. Isso é a previsão do Banco Central russo. Tá certo? E a inflação, né... E a inflação na Rússia, a inflação ia subir pra todo mundo. Mas ia subir quanto? Tem aqui, tá 3%, né? Observe, isso aqui é 3%. Então, todo mundo ia ver um aumento da inflação em 2022. Por quê? Porque a Rússia explora, exporta produtos de energia, petróleo, gás, carvão, e os países, né, iam cortar essas importações da Rússia, iam importar mais caro, produtos mais caros. Então, ia ter uma inflação, né, advinda desse aumento de preço, de custos, né, dos produtos importados, né? Mas não ia ser... ia ficar em torno de 3%, depois cair aí pra... entre 1,5% e 1%, né? Agora, no caso da Rússia, né, se previa, né, ela tá nesse outro, mais de 22% de inflação. Ok? E aqui, né, tem, inclusive, deixando de inflação de lá, né, tinha só o embargo, né, quer dizer, aí a perda do PIB russo por causa das exportações de gás. Quase 2,9%, tá certo? 2,9%, que é isso aqui, né? 2,9%, 3%, praticamente, né? Mais 1,2% das exportações de petróleo. Mais 0,5% por causa das exportações de máquinas e... E aí, eu não sei se no caso, como esse gráfico da estatista, né, não era muito claro, eu li lá, não consegui entender. Isso aí eu não sei se é o fato da Rússia exportar, porque ela exporta máquinas e equipamentos também, ou importar, tá certo? Porque a Rússia exporta principalmente. Por exemplo, ela tá construindo uma usina nuclear no Egito, uma usina nuclear no... na Turquia e outras usinas nucleares. Então, ela exporta, né? Entrou, e estava, né, tinha um contrato de construção de uma usina nuclear na Finlândia, que foi cancelado, né? Então, né, agora que o motor veículo não exportava carro, então isso aí, certamente, né, são as importações que a Rússia ia perder, né? Importações de veículos, né, eletrodomésticos, e aí, né, equipamento de transporte e computador, tecnologia de computador. Então, se você somar isso tudo, né, se somar isso tudo, dá 3, 4,2, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,4% de PIB, de queda de povo. Do PIB por causa, somente por causa das restrições, das exportações e importações na Rússia, tá certo? Isso é o que se, inicialmente, né, se esperava, né? Bom, e o que que foi, né? Primeiro, sequestro das reservas, quais foram as, as, as sanções? Sequestro das reservas cambiais e desconexão das operações com o Banco Central da Rússia. Quer dizer, você desconectou todos os bancos da Rússia, todos não, 95%, 99% dos bancos, teve alguns que não deram para desconectar, que estavam vinculados às exportações de gás da Rússia para a Europa, por exemplo, né? Então, isso não deu para desconectar, né? Mas o resto, né, foram desconectados, né? Os bancos foram desconectados da SWIFT. O que que é SWIFT? SWIFT é um sistema de compensação de pagamentos de mensagem, envio de mensagem, mas, na verdade, são mensagens financeiras que mandam um banco e falam assim, olha, deposita tal na conta do outro banco. Então, isso é que é o SWIFT, né? Então, esse é um sistema internacional, o Brasil está nele, né? Só que está se construindo uma alternativa, já tem uma alternativa, na nossa... Bom, mas, então, isso foi desconectado, né? E, além disso, né? Você, metade das reservas, 300 bilhões de reservas, a Rússia tinha 640 bilhões de reservas internacionais, né? 300 estavam depositadas em países do... que se tornaram países que impuseram sanções na Rússia. então, esses 300 estão congelados, né? Não sei se vão continuar congelados durante muito tempo. Tem muita gente querendo roubar, porque, na verdade, elas estão congeladas, né? Mas, aliás, e os juros estão indo para o bolso dos investidores russos, do governo russos, mas estão... do governo russos, estão indo para os governos que impuseram essas sanções. Mas esse é outro motivo. Bem, nós já falamos, né? Fim das operações internacionais de cação de crédito para os cidadãos e empresas russas, Visa, Mastercard, se não... Seu sede... Eu não estou operando na Rússia, e nem fora da Rússia, para os cidadãos russos, né? Empresas russas, né? Veta as negociações de títulos. Você achava que você queria forçar um default da Rússia, né? E levar, inclusive, default é quando você não paga o serviço da sua dívida, né? E uma relação de desconfiança, que levaria a desconfiança em relação ao dólar. Aliás, a mesma coisa com as reservas internacionais. Corte do fluxo de gasto, para as empresas da Europa. Cancelamento da Nord Stream 2, que era o... Era, não é um... Um pipeline, um gasoduto que vinha da Rússia, vem da Rússia e passava através do Mar Báltico e chegava na Alemanha, né? Tinha o 1 e o 2. O 2 ia ser inaugurado e bloquearam a inauguração dele, né? Redução das importações de gás pelos países europeus e depois foi feita uma sabotagem do... 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 do Norte Stream, dos dois, né? Botaram bombas e explodiram, né? Então, o... os gasodutos existem, mas estão com dois buracos, né? Uns buracos lá feitos por causa dessa... dessa... dessa sabotagem, né? Tem um... é... Hosh, né? Acho que é Simon Hosh, esqueci o nome, o primeiro nome dele, mas que é um jornalista ganhador do prêmio, do maior prêmio de jornalista que existe no mundo, que é o prêmio Pulitzer, ele ganhou um jornalista respeitadíssimo e ele mostrou que quem fez... quem sabotou esse... esses... esses... esses gasodutos, né? Quem destruiu os gasodutos foram... foi sob ordem do presidente Biden, que então se tornou um terrorista internacional, não sei lá. Então, hoje todo mundo sabe, todo mundo que quer ver, né? Sabe que quem fez isso foi o governo americano, né? Com a ajuda, né? de... de... governo da Suécia, da Noruega, sei lá, né? Esqueci... isso é... isso... isso merece um vídeo a parte sobre isso, mas o assunto já está um pouco ultrapassado, né? Mas... nós vamos falar... esperamos fazer um vídeo oportunamente só sobre isso, né? Bem, outra coisa foi o corte, redução do petróleo do carvão urso russo. A Alemanha, por exemplo, que era um grande importador de... de... de petróleo não importa mais petróleo russo, né? Mas importa carvão, ainda importa carvão, né? Outros minerais, né? Por exemplo, o próprio titânio, tá certo? Paládio, que são metais em... níquel, né? Níquel muito usado nas baterias, né? Então, tem... tem vários produtos, inclusive, que você não está conseguindo totalmente desconectar a Rússia. E a Rússia, inclusive, aumentou extraordinariamente as suas exportações de gás, mas principalmente petróleo para a Índia e para a China. Então, voltou, né? Outro dia, o Xi Jinping esteve na... passou três dias em Moscou, encontrou, e ali foi assinado, né? O contrato de... já tinha, na verdade, até começado, não as obras, mas o planejamento e tudo, é um... do gasoducto de Sibéria do poder de Sibéria a dois, né? Que vai levar a trinta... Já tem um em operação, que, se não me engano, é o que é o poder de Sibéria. É um que, se não me engano, é... transporta cinquenta e cinco milhões ou cinquenta milhões de metros cúbicos, né? Por ano. De petróleo. Por ano de petróleo, não. De... Aí é de gasto, né? E... vamos iniciar as obras agora, foi assinada, finalmente, é... o poder de Sibéria a dois, que é trinta e oito por cento, trinta e oito... é... trinta e oito ou trinta e dois milhões de metros públicos, trinta e dois, com cinquenta, a oitenta e dois milhões. Não chega nem aos pés, a perto do... do que era fornecido à Europa, que era cento e cinquenta e cinco bilhões de metros públicos por ano. Ainda estão fornecendo vinte a trinta milhões, mas isso... o que sobrou, né? Bem, é... corte de os minerais, já falando, corte do trigo, dos fertilizantes da Rússia, embora não foram... não foram sancionados, não foram objetos de sanções, mas a Europa parou de... de comprar, tá certo? só que, apesar disso, né, quer dizer, teve um ano de elevação dos preços das commodities. A própria sanção da Rússia elevou os preços das commodities, certo? E a Rússia, então, obteve um saldo enorme, né, de recorde, duzentos e vinte e sete bilhões na conta corrente, que não só é a conta da balança comercial, né, mas inclui a remessa e o recebimento de serviço financeiro entre os juros, né, lucros multinacionais, etc. Então, mas, então, o balanço de... como a Rússia na conta de rendas, ela é uma conta negativa, né, a balança comercial da Rússia foi mais do que duzentos e vinte e sete bilhões de dólares, tá certo? E aqui tem o dado, né, aqui tem o que nós falando, isso aqui é o pagamento de juros, da dívida, de remessa de lucros, que é negativo, porque a Rússia é um país, né, que tem muitas multinacionais se operando lá. Então, esses... essa conta é negativa, mas a conta comercial, que é essa em amarelo, né, em laranja, né, observa o que houve durante o ano passado, né, houve uma elevação enorme, enorme, né, enorme, né, e como resultado disso, a moeda russa, né, a moeda russa, quando começou a guerra, ela desabou, tá certo? Aí eu, a Rússia respondeu, forçando os países, né, a comprarem gás e outros produtos em rublos. russos. Então, aí, por causa disso, o russo, o russo, o rublo, subiu. Só que isso aí é ruim. Ruim por quê? Porque prejudica os exportadores russos e favorece os importadores, que também não podem importar nada, né, mas aí, de toda maneira, é ruim para a economia do país, isso, né. Então, a Rússia foi permitindo a desvalorização, pouco a pouco, do rublo, que está, mais ou menos, né, no mesmo nível, né, que estava antes da guerra. Tá certo? Então, quer dizer, observe que está quase que exatamente no nível antes da guerra. Bom, 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 tudo, quer dizer, essas sanções aqui nós já vimos nos vídeos passados. Então, agora nós estamos vendo as coisas novas, nós não vimos, né. Uma coisa importante foi a proibição das exportações de produtos de alta tecnologia, tá certo? E a decisão de empresas de suspender exportações para o país. Quer dizer, as empresas foram pressionadas, né, depois, não só foram pressionadas para sair do país, né, ou as exportações foram bloqueadas. E isso criou vários problemas. Por exemplo, eu sou uma construção, eu sou a Renault. A Renault foi vendida, né, para, na Rússia, de um produtor russo, de carros russo, por, acho, com preço de um dólar. e ela fez centenas de bilhões de dólares, né, de bilhões de dólares em investimentos na Rússia, tá certo? Então, né, é, mas, então, o que que aconteceu? Primeiro, os Estados Unidos e seus aliados, né, bloqueiam isso aí, uma informação, uma notícia do dia 25 de fevereiro, ou seja, no dia seguinte, já estava tudo preparado, na verdade, o conjunto das, 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 sanções estavam todas preparadas, né, tanto assim, que no dia seguinte, né, os Estados Unidos e os seus aliados, países da Europa Ocidental, Japão, talvez Coreia do Sul, e Austrália, Austrália e, e Japão seguramente, né, Coreia do Sul, não sei, né, então, é, imediatamente bloquearam as exportações de produtos aqui no, Coreia do Sul, é claro que depois, né, então, não sei se inicialmente, sim, mas hoje ela não exporta produtos de alta tecnologia para, para a Rússia, né, bloque exporta produtos de tecnologia, tex, tex, para a Rússia em resposta à invasão da Ucrânia, tá certo? As exportações, a proibição das exportações vão afetar os chips, chips, telecomunicações, tecnologia de, cripto, como é que chama, criptologia, tá certo? Lasers, sensores e mais, né, e, no dia 29 de junho, né, nós pegamos, essa, essa notícia, tá certo? Qual foi a notícia, né, que a, as exportações de chips para a Rússia tinham caído 90%, ok? só que, o que que a gente fica sabendo logo em seguida, né, que a Rússia estava dando um jeito, né, de, passar ao largo, né, around, né, das sanções para assegurar a oferta de chips para os produtos da guerra. Chips, sim, produtos da guerra, não sei por quê, porque uma política do governo russo, de longa data, é que não se faz nenhuma arma na Rússia que implique na importação de componentes dos países ocidentais. Então, né, é, a Rússia, né, desenvolveu, tá certo, vários, primeiro, né, as notícias que eu li sobre a Rússia é que nenhum, não existe nenhum, é, componente militar russo, né, arma russa que use chip importado, ponto. E que a Rússia desenvolveu, né, inclusive a produção de chips, e que ela não usa chips de oito, é, como é que chama, nine, é, microns, oito microns, é microns, de tamanho, nem dá pra ver, oito microns, ela usa até de sessenta que ela produz, tá certo? Aqui, quem produz, né, microns, e ela produz, inclusive, né, a nanômetro, 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 é uma máquina, nanômetro, 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 desculpe aí, nanômetro mesmo, acho, que é a medida, né, quer dizer, até, aqui tem, né, quer dizer, essa é uma notícia, né, que essa companhia, a Micron, Macron, não sei como é que fala, Micron, não sei como é que é, em russo, na verdade, essa é a tradução do russo, né, ela produz, é, wafers, wafers são quando você coloca muitos chips, né, juntos, então fala um wafer, wafer é aquele biscoito, né, que a gente compra, tá certo? Que é cheio de camadas, então, é a mesma coisa, né, camadas de chips, né, de chips de cem, cento e cinquenta, e duzentos milímetros, mililímetros, que eu acho que é um nano milímetros. Bem, aqui, né, é o Baikal, Baikal eletrônico, né, Baikal é um lago, um oceano, na Rússia, tá meio seco, Baikal, né, que é uma companhia, né, que produz chips, né, e aqui, tá dizendo que ela, está fabricando, né, já, 28 nanômetros, tá certo? 28, então, 28 é o que, é o que é, 90% dos produtos que a gente usa, né, usam, é, ou mais, usam chips de 28 ou mais, é claro que os, os equipamentos mais modernos, os, é, celulares mais modernos, sei lá o que, usam chips menores, né, e aí os russos tão importante, a China, que já está procurando, produzindo, nanômetros, chips de nanômetros, de, de, de 8, ou de 28, há muito tempo, né, mas já, já estão até, máquinas de litografia, que é o que produz, esse, enfim, e os russos estão investindo pesadamente na produção de chips, aliás, é preciso dizer o seguinte, quando a União Soviética foi demolida por, por, é, por Yeltsin, em 1991, ela era um dos maiores produtores de chips do mundo, de chips de ponta na época, né, essa ideia de que a Rússia estava atrasada, isso é bobagem, sabe, isso é fake news, mas não é bobagem no sentido de, apenas de ideologia, de mito, é um mito, é uma mentira que você acredita, não é à toa que as pessoas chamavam o presidente Bolsonaro de mito, quer dizer, e eles achavam que estavam elogiando por causa da ignorância, terraplanista é isso, não sabe do que está falando, não sabe nem dar golpe de Estado, tá certo? Então, eles estavam falando mito, 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 achando que elogia, mito é você estar xingando o sujeito de, de, é, de mentira, mito é uma crença falsa, mas muitos mitos são falsos porque são, é, por exemplo, o mito da, exatamente o mito do atraso tecnológico da Rússia, a União Soviética, isso sempre foi um mito, porque sempre se acreditou que a economia de mercado é eficiente, a economia russa não é eficiente, isso é um mito. Agora, muitos desses mitos no respeito da União Soviética foram criados por notícias falsificadas, as pessoas sabiam que estava errada, isso é uma farsa. Então, o mito pode nascer de uma farsa ou apenas de uma crença que se tornou geral, né, por outros motivos, no caso, da crença da ineficiência da União Soviética, era porque nós estudando microeconomia, economia neoclástica, que acha que a economia de mercado é eficiente, é eficiente no sentido, sim, de resultar em processos produtivos de baixo custo e no progresso técnico, isso é muito eficiente, mas é ineficiente em vários assuntos e desenvolver o país, por exemplo, nós, quando abrimos a economia e matamos e privatizamos as estatais, o que aconteceu? Acabou o desenvolvimento nacional, as estatais agora são fontes de desastres ambientais, certo? De falcratuas, né, ontem mesmo, eu vi na televisão, uma empresa de abastecimento de água que foi privatizada e o sujeito abriu a torneira lá e saía a lama. É isso, é lama. Lama dá lucro, água pura, não dá. Então, vamos distribuir lama. Corre o risco dos, 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 dos consumidores ficarem satisfeitos, né? Bem, mas então, outra coisa importante é o seguinte, a Rússia está investindo pesadamente em tecnologias totalmente revolucionais na produção de chips. Ela está atrasada nesse período, né? Por quê? Porque com a, quando houve o golpe do Yeltsin e desmantelou a União Soviética, o que que eles fizeram? Essas fábricas todas fecharam, tá certo? Fecharam. Até por uma questão de moda, o que era moda, o que era importante era importar coisas bonitas, porque os produtos russos, é preciso dizer o seguinte, eles eram ótimos, mas eles eram feitos por povão. Por exemplo, se você viajasse num avião russo, vários deles não tinham sistema de pressurização, eles voavam, acho que é só até 3 mil metros. Por quê? Porque é para baratear o curso, porque você entrava no curso, quem que entrava nesse? Era lavadeira, empregado doméstico que não tinha na União Soviética, trabalhador, a gente não ganhava, ganhava muito mal. Gente, povão, povão, que ganhava bem, era a União Soviética, que era um dos países mais bem alimentados do mundo, estava entre as 10 populações mais bem alimentadas, o desenvolvimento humano era excepcionalmente alto, e a população não tinha desemprego, tinha saúde pública para todos, aposentadoria garantida, alimentos eram baratidos, subsidiados, e tudo era subsidiado para o povão. Então, essa era a finalidade, a finalidade. Vamos dizer, no Brasil, é como se você criasse um avião, onde quem que ia entrar nele era os pobres, o pessoal ganhasse salário mínimo. Aliás, não o pessoal ganhava salário mínimo, mas gente de classe C começou a andar de avião no final do governo Lula. O que aconteceu? Houve essa revolta da classe média, nós estamos aqui chique de roupa do Calvin Klein, e andando do lado com a pessoa que usa perfume de quinta categoria, ofendendo o meu nariz sensível, não dá, não dá. Bem, então, é preciso dizer isso, e a Rússia já está desenvolvendo, aqui, observe que a Baikal já está fazendo microchips de 28 nanômetros, que é o que usa o geral, e as forças militares estão, talvez isso tenha até a ver com o fato do atraso russo notório na produção de drones. Talvez seja esse o problema, não sei, não tenho, o que eu já li sobre isso não foi suficiente para tirar minhas dúvidas, não? Então, não posso falar para vocês. Bem, e as companhias que estão ficando e saindo da Rússia, não? Observem dados de setembro, 18 de setembro de 2022, foi feita uma, eu não lembro, a IEI, a Universidade de IEI, fez uma uma enquete, pegou dados de 2.888 companhias, quer dizer, o que que acontecia? Então, vamos ver isso aqui, não é? opa, eu acho que essas aqui, né, tinham saído da Rússia, fechado suas atividades, legalmente, 120, 112, não? 5%, nem dá nem 5%, 4%, 1100, quer dizer, 40% mais ou menos, tinha reduzido suas operações, né? Tá certo? 400, 500 companhias, né, tinham, tá certo, reduzido as operações ou suspendido seus investimentos. e mil, e quase menos, uns 30%, né, mais de 30%, 35%, mais ou menos, Tinha ficado na mesma, tá certo? Nem vai, né, por países, né? Quer dizer, no caso dos países, dos Estados Unidos, né, no caso dos Estados Unidos, que que aconteceu, 276, tinham, que é 67%, dois terços, tinham realmente, é, reduzido suas operações ou suspendido, né? 133, né, estavam lá, tá certo? E aí, você vê, Alemanha, qual que é? Alemanha, 64%, 50%, então, 64%, 63%, metade das empresas, né, tinha suspendido e metade ficado, né? Na Grã-Bretanha, 90%, né, 90% tinham saído, tá certo? Na França, já a maioria tinha ficado, 58%, e assim são, então, você vê, né, a China, 5 companhias saíram, 10%, e 46% continuaram, né? Na verdade, não são todas as companhias que ele, a amostra aqui tá menor, mas de toda maneira, né? Na Finlândia, né, 37% tinham suspendido suas operações, reduzido, e 9% tinham ficado, então, isso, dá pra ver uma ideia, ou seja, 35% das empresas continuam lá, né? Bem, agora, primeiro, quando começou a guerra, eu pensei assim, nossa senhora, isso é o momento ideal para o governo russo estatizar tudo, estatizar ou transferir para os empresários russos, né, as empresas que estão deixando o país, né? E, realmente, né, isso foi colocado na mesa, foi dito, mas não foi feito, não foi feito, né? Observe essa notícia aqui, as companhias estrangeiras russas correm o risco de desapropriação ou nacionalização, tá certo? Isso, né? Mas não houve. Eu fiquei depois pensando sobre isso, né? Quer dizer, o que eu tenho, a ideia que eu tenho é que o Putin continua vinculado, continua sendo uma pessoa que acreditou, apesar das suas declarações contrárias, né, ele está mantendo, inclusive, os laços da economia internacional globalizada. isso também é uma estratégia, claramente, isso é a estratégia, tem que pensar por que foi essa estratégia, essa estratégia está sendo apresentada, né? Uma das possibilidades, né, uma das possibilidades é que é uma das possibilidades é que ele está fazendo isso porque ele não quer, primeiro, causar uma grande transtorno na economia mundial e também colocar contra ele, né, grande parte dos empresários que estão a favor dele. Os empresários da Alemanha estão mortos de raiva por causa da França, principalmente da Alemanha, eles estão mortos de raiva porque pararam de receber o petróleo russo, o gás russo, que era baratíssimo, né? Então, eles são, agora, se a Rússia tomasse medidas fortes de nacionalizar os ativos das empresas alemães na Rússia, né, correria um risco, né? Mas, ele podia ter feito de forma, assim, a empresa está saindo, então, o que é, o que está acontecendo em grande medida, tá certo? Aquelas empresas que estão saindo estão sendo compradas por quem? Por nacionais russos, mas também por empresas da Índia, por empresas da China, tá certo? Tá certo? Aqui. Então, o que está acontecendo? O espaço está sendo ocupado, muitas empresas estão sendo, na verdade, por exemplo, o caso do McDonald's, McDonald's, saiu, e aí? E aí que se formaram McDonald's russos, tá certo? Que estão usando as lojas, muda um pouco o layout, não chama McDonald's, mas deixa ter as cores. Todo mundo vê que a loja do McDonald's não tem aquele M, é claro, né? E aqui está dito, né? Outra coisa é que o problema dessas empresas, por exemplo, a empresa de automóveis, a Skoda, a Skoda é da República Tcheca, né? Ela teve aqui, tem aqui, a Skoda é isso aqui, ó. Perdeu, né? 700 milhões de dólares. E aí? O que que, né? Sabe? O problema é o seguinte, você tem que deixar o país, porque você não pode importar os componentes. E essas empresas, 99% delas, na verdade, eram montadoras, que estavam na russa, mas importavam tudo. Pior do que as empresas brasileiras, né? Ou gozem as empresas brasileiras. Não importam tudo, não. Se você tem a Fiat, a Fiat não importa as estruturas metálicas, que são feitas aqui, as estruturas de plástico, etc, etc. O carro é montado aqui, né? Mas os componentes eletrônicos, né? Vêm todos no exterior. Aí o motor, o motor não, o motor é feito aqui. Mas os vários componentes do motor são importados. Então, você taca na Skoda, né? ou a Renault, que foi vendida por um dólar, ou um rubro, sei lá, acho que foi por um dólar, ou um euro, provavelmente por um euro, ela não podia importar mais os componentes que usava na produção do carro. Tá certo? Então, o que que acontece, né? Ah, mas e aí? A empresa fecha? Não. A empresa é vendida, né? O cara que compra, tá certo? Vai importar esse componente da China, porque a China não tá sujeita a sanções, né? Então, os produtos vão pra China, a China, não sei se tem Skoda na China, né? Mas, Renault tem. Então, importa os Renaults que estão na China e vai pra Rússia. Tá certo? Ou então, as empresas de, olha, nós, você tem um carro qualquer no Brasil, tá certo? Por exemplo, eu tenho um Fiat, que na verdade eu uso da minha chácara, né? Eu tenho um Fiat, como é que chama? Weekend, né? Para Weekend, de dois mil. Aí eu compro peças dele, né? Tem as peças legítimas, são caríssimas, e tem as peças dos outros produtores. Então, é isso. Se amanhã a Fiat, por exemplo, sair do Brasil e não produzir mais peças no Brasil, você vai importar essas peças ou então comprar dos, dos, como é que chama? Aquele produto de farmácia, né? De, é, de farmácia popular, né? os produtos que têm os mesmos componentes, né? Químicos, no caso, dos produtos de farmácia, que não são os originais, né? Mesma coisa. Então, o que acontece é que na Rússia, é claro que a gente tem empresas nacionais que produzem autopeças. O que aconteceu é que se abriu o mercado para essas empresas, né? Que vão substituir tudo, né? Vão substituir, porque não tem ninguém, nenhum grande segredo da produção de automóvel. Aí, e os produtos eletrônicos, aí pega o chip pior e substitui, é assim que se faz. Para ganhar dinheiro, o capitalismo é muito eficiente. Falei, o capitalismo é eficiente, para ganhar dinheiro, ele é. Certo? Então, e a Rússia é um país capitalista, né? Bem, agora, o que que acontece? Enquanto isso, né? Você não produz carro nacional importado, nacional importado, você vai importar carro de onde? Da China, da Índia, ainda um grande produto de automóveis, né? Pode até comprar do Brasil, mas o problema é que no Brasil as empresas são multinacionais, aí não pode, né? Tá certo? Tá certo? aqui, nós já falamos isso, né? Um ano, quase um ano depois, quer dizer, um ano já passou, porque isso aqui era de janeiro, notícia de janeiro, né? A maioria das empresas, das maiores companhias, ainda não se retiraram da Rússia. Claro, você vai perder, você vai perder 700 milhões quando perdeu a escuta. É isso, e já, e perde, várias empresas perderam. E isso é muito interessante. Quem está perdendo com essa história é a Rússia? A Rússia está ganhando, né? Está nacionalizando essa empresa, tem que ir ganhando com isso, Rússia, China, Índia e outros países. Quem está perdendo? Pô, gente, isso é, isso é burrice. Uma das coisas que me salienta, assim, claro, não sou só eu, não. Por exemplo, tem autor, tem comentaristas internacionais, Alexandre Mercos, que eu fiz todos os dias, uma hora de programa dele, ou mais, o seu companheiro Alex Cristoforo, que eu também vejo, e outros, Brian Berlec, tem vários, que eu sigo sempre, veio sempre no YouTube, e outros, o que se está, que é a voz comum, é o seguinte, é uma burrice essa guerra da Ucrânia, né? Total, burrice do mundo ocidental, tá sendo? Que perderam sua capacidade de raciocínio, a liderança ocidental, hoje, é a liderança de pessoas estúpidas, burras, que não sabem os seus próprios interesses, que ficam apontando campeonato e quem dá mais tiro no pé. É o que está acontecendo, é o que está acontecendo. É como, usando a expressão de Bárbara Tuchman, que também ganhou um prêmio político, nasceu no seu livro A Marcha da Insensateza, hoje nós vivemos numa marcha da insensateza. Bem, aqui, isso, isso é uma notícia, eu devia ter colocado aqui a data, não coloquei, mas é de meado do ano passado, não é? Lá de setembro, mais ou menos, não é? As empresas ocidentais já tinham pedido 60 bilhões de dólares para deixar o mercado. Tenha paciência. Isso é sanções quanto o Putin? meu Deus, que burrice. Você está destruindo o mundo ocidental, a globalização. Está sendo feita aos olhos vistos. Aliás, depois desse vídeo, nós vamos fazer um vídeo sobre uns vídeos, nós vamos fazer uns vídeos sobre o encontro de XGPIN. Fechamento, o espaço aéreo, as aeronaves. Nós vamos parar o nosso vídeo por aqui, já está muito longo, certo? E vamos continuar esse assunto no próximo vídeo, que é o nosso último vídeo sobre essa retrospecto da guerra da Ucrânia em 2022. Então, o próximo vídeo, que é o segundo desse, que é a continuação desse, nós vamos apresentar para vocês, senhores e para as senhoras, na continuação dessa novela. E aí, nós encerramos e começamos uma série de vídeos semanais, se Deus permitir, sobre o andamento da guerra da Ucrânia e da confrontação da nova ordem mundial que está surgindo, da confrontação leste-oeste que surgiu de novo nessa história toda, que é uma história muito importante. Nós vivemos em tempos momentosos, essa expressão não é minha. Nós vivemos, nós estamos às placas da geopolítica internacional, às placas tectônicas, estão se movendo, causando terremotos de magnitude 9 na escala, não sei até quando vai a escala Richter, acho que é 10, então, de escala 10 na geopolítica mundial, que está mudando, já mudou, o mundo é outro, o mundo é completamente diferente, e nós vamos caminhar para um mundo ainda mais diferente, daqui a um ano, o mundo que nós temos hoje, estará no distante passado. Obrigado por todos, esperando contar com audiências no próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.